Policiais militares de Santa Cruz do Caparibe apreendem um elemento com uma arma de fogo O fato aconteceu no bairro Santo Agostinho foi apresentado o José Roberto Ferreira de Assunção, o Bebeto, como é mais conhecido Deixa eu conversar com ele aqui Ele foi capturado aí com arma de fogo Bebeto, como é que foi a situação aí, Mar? Eu quero que ele estupar a minha filha Espera aí, vem cá Como é que foi a situação aí? Não ia dizer mais não Tu ia pegar o caboclo? Eu quero que ele estupar a minha filha Eu vou matar ele O cara ia estupar a tua filha e tu vai matar ele? Eu ia matar ele Chegasse a ver ele hoje? Não, não, não Não chegasse a ver ele não? Não Prezo um monte de vez, né? Fui O cara ama Agora, ô Bebeto, foi verdade mesmo esse negócio que ele estupar a sua filha mesmo? Fui Isso aí foi quando? Foi tempo, foi tempo Vai falar um tempinho? Foi tempinho Como é o nome dessa pessoa? Não vai dizer não Essa arma de fogo, essa arma artesanal aí que foi capturada contigo Foi tu mesmo quem fizesse? Foi que fiz Fizesse ela quando? Foi que fiz, foi que fiz Eu não tenho nada a explicar mais não Tu tava tomando um? Eu queria matar o cara que estupou a minha filha Ele já era, acabou Ele estupou a tua filha? Ponto Ele chegou a praticar o ato? Que defenda aí, pô Aí quer dizer que ele chegou a praticar o ato com sua filha e você vai pegar ele de qualquer jeito? Se cair dentro da cadeia perto dele, eu pego ele Eu pego Não tem boquinha? Não tem boquinha não, não Porque a minha filha, a minha filha Tu tava tomando uma lá no Santo Agostinho Saísse procurando isso Hoje eu mato ele, foi isso? Não tem nada pra dizer nada mais não Tu tava tomando uma onde? Lá no Santo Agostinho? Na Serecha? Onde é que tava? Não Eu tava procurando ele Essa arma aí, que calibre ela? Não, você confia a arma Isso, para mesmo Já atirasse com ela? Eu? Eu ia atirar no cara que estupou a minha filha Como é o nome desse cara? Não sei não Sabe não Essa treta já faz tempo, já? Ah, patrão Só tenho nada a dizer O cara que estupou a minha filha Eu tiro 50 anos de cadeia por ele Eu tiro Bebeto, agora estupar ou estrupou? Que eu não tô entendendo Ele chegou a estupar ou ele queria estupar a tua filha? Ele mandou a minha filha Pegar uma roupa, taxar uma roupa E querer estupar a minha filha Tua filha tem quantos anos, Bebeto? Tenho 15 anos hoje Aí você ficou sabendo? Fiquei sabendo e corri atrás Quando aconteceu essa parada aí, tu tava preso ou tava na rua? Tava preso Aí soubesse lá Tava solto Aí tu soubesse da situação Vou pegá-lo Eu pego, quer saber não Não eu pego Se tu só tá conseguindo sair aí na audiência de custódia Vai fazer outra arma de fogo? Vai comprar outra arma pra ir atrás dele? Pro minha filha Eu corro Até o diabo eu corro Pro minha filha Então aí, né? O Bebeto O José Roberto Ferreira de Assunção Que foi capturado pela polícia militar Aqui do 24º BPM O Bebeto como é mais conhecido Tem uma fasta ficha criminal Esse indivíduo Vamos ver aqui, né? Se o capitão Pode dar umas palavrinhas aqui Sobre essa ocorrência aqui Que resultou na prisão desse elemento Inclusive vou mostrar aqui a arma de fogo Que foi capturada com Cuidado pra não pegar o rapaz Baixa a cabeça aí, por favor, cara Tu não tem nada a ver com essa situação Aqui, ó Arma de fogo Capitão, o senhor poderia só mostrar como é que Manuseia aí Essa máquina aí O cabra é inteligente, viu, capitão? Ele mesmo, segundo ele Passa aqui pra o capitão Destrava ela aqui Aqui tem a trava do cano Destravou ela Aqui Ele municiava aqui Fechou Travou Puxa aqui Esse aqui vai ser o cão E aqui puxa o gatilho Ô capitão, agora esse elemento Como realmente vocês receberam as informações E que ele estaria armado, né Querendo matar uma pessoa Segundo ele Essa pessoa acusada de tentar estropar Ou estropou uma filha dele Como é que foi a situação? Ele A gente tava fazendo rondas Tava no bairro de Santo Agostinho E algumas pessoas na rua E algumas pessoas na rua nos chamaram E disseram que tinha um homem Que tinha passado por lá Há poucos minutos Portando arma de fogo E Possivelmente Efetuando disparos, né A gente Fez umas rondas E quando chegou na Avenida principal Na estrada do algodão Na principal de Santo Agostinho Ao realizar a abordagem Pelas características que as pessoas tinham passado Nós abordamos e encontramos a arma na cintura dele Agora ele No momento que vocês indagaram a questão da arma de fogo Ele alegou essa 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 informação? Ele disse que Uma pessoa Tinha tentado Ou Havia ameaçado Estuprar a filha dele E que ele tava em busca do elemento Pra Cometer um homicídio Pra Dar cabo da vida do elemento Que ele disse que Tentou Ou iria Tentar É Violentar a filha dele De 15 anos De 15 anos O Bebeto é um cara frio, não é capitão? É Ele simplesmente Ele não tem Vergonha Nem Pudor nenhum De dizer o que ele queria fazer Né Ele Inclusive ele já tem várias passagens Pelo sistema carcerário E Mais um elemento Que a gente tira da rua E evita um homicídio Né Aqui em Santa Cruz do Capibaribe Ele repassou o nome dessa pessoa Que é Apossível Né Rapaz aí Que na verdade Queria Tentar violentar a filha dele Ele repassou pra vocês? Não, não Em momento algum Ele citou nomes Ele apenas disse que Uma pessoa Teria Iria Ou teria tentado Estuprar a filha dele E ele apenas Tava em busca desse elemento Ele não disse em momento algum O nome da pessoa Pra nós Capitão, muito obrigado Por suas informações O senhor vai começar a realizar Os seus trabalhos aqui Confeccionando o boletim de ocorrência Quais os seus policiais Que estiveram aí Nessa situação Juntamente com o senhor Eu estou aqui com O sargento Pascoal E o Cabo Vieira Que Excelente Fizeram um excelente trabalho Durante a abordagem Nós conduzimos elementos Sem nenhum Efetuar nenhum disparo Não precisou Fazer Nada Além do serviço Rotineiro da gente Foi uma concorrência tranquila Abordagem Sem maiores problemas E graças a Deus Eu estou trabalhando Com profissionais De gabarito Então é um excelente trabalho Da Polícia Militar Aqui de Santa Cruz Do Caparibe Que resultou Na prisão Do elemento O José Deixa eu só pegar aqui O nome do rapaz Ao vivo é assim mesmo Ao vivo e a cores Santa Cruz Online Sempre acompanhando Os fatos que acontecem Na cidade de Santa Cruz Do Caparibe O José Roberto Ferreira De Assunção Bebeto Como é mais conhecido Ele que foi Apreendido com arma artesanal Uma arma de fabricação caseira Inclusive ele mesmo Quem fez Quem Confeccionou Essa arma de fogo Que comporta ali Um calibre Um cartucho calibre 36 Como o capitão Estava explicando ali A forma de manusear Essa arma de fogo E segundo ele Iria matar Um indivíduo aí No bairro do Santo Agostinho Que segundo as informações Do próprio Acusado aí Com essa arma de fogo Ele queria tentar Violentar a filha dele Que tem 15 anos de idade Então vamos acompanhar Esse caso de perto Os policiais chegaram Agora há pouco Está apresentando aqui A ocorrência na ADP Já tem outra situação Aqui também Do efetivo do GAT Que trouxe um rapaz Que estava com Um aparelho celular roubado Estava no sistema Alerta celular A importância de vocês Sempre procurar A delegacia Quando É vítima de bandidos Vocês vêm Na delegacia Faz os procedimentos Deixa o seu celular lá No alerta celular Então Fica no sistema Como um aparelho celular Roubado Com informações Jabson Nunes Para o Santa Cruz Online E aí Obrigado.